O FIÊNCIO Oferecimento Norcom Qualidade de Vida Chamaratá, beba e fique tranquilo Conheça o Nordeste, vá de bom fim Vendas agora pela internet Eco Parque Hotel Boa Luz, a 15 quilômetros de Aracaju Visite o site Josinha Pacheco O imóvel dos seus sonhos está aqui Central de Vendas, 3113-2616 O seu programa Nome de hoje vai falar de novidades baianas Duas boas novidades A primeira é que a nossa primeira dama, dona Fátima Mendonça É uma mulher muito espontânea Com um senso humanístico que surpreende pela agilidade de suas ações e naturalidade Além de ter uma personalidade muito forte e apropriada para a posição de que foi legada Nesse bate-papo, Fátima Mendonça me contou como conheceu seu marido O governador da Bahia, Jacques Wagner Do filho que ama, de suas ações antes E do que pretende fazer nesses quatro anos à frente das voluntárias sociais Que acredite, não é pouco A segunda novidade, e muito boa também É o Salvador Shopping Que chegou fazendo o que se espera de um empreendimento dessas proporções Gerando milhares de empregos Enriquecendo o nosso comércio E para completar, teve o bom senso de construir viadutos E um sistema viário para facilitar o acesso Numa área com grande fluxo de automóveis e pedestres O resultado é que o trânsito melhorou na Tancredo Neves E que agora nós temos um shopping em Salvador Com todo o luxo Serviços, lojas, restaurantes Área de lazer e gastronomia Como merecemos Mas agora vamos conhecer gente legal No Nomes A primeira dama do estado da Bahia Fátima Mendonça Gente, olha, Palácio de Ondina Tudo novo, né? Tudo novo Embora as obras sejam as mesmas Aqui estamos diante de um caribé Aliás, o caribé está atrás de nós Enfeitando, dando cenário Para essa alegria que a Bahia está recebendo Porque a Bahia está recebendo Essa surpresa boa que é Você Você é uma primeira dama diferente Não que as outras não tenham sido maravilhosas Cada qual no seu estilo Eu tive o prazer aqui de vir a Ondina E entrevistei Tessia, por exemplo E é uma coisa Uma coisa Uma pessoa maravilhosa Muita gente fala Pois é, de Tessia Na verdade, eu só entrevistei de primeira dama mesmo Foi a Tessia e agora você E aí você está me dizendo que a primeira entrevista Que você dá na televisão Nasci Aqui, primeira Aqui no Palácio de Ondina Mas sabe o que está acontecendo, Fatinha? Fala do Dona Fátima Não, não precisa de dona não Meu Deus do céu Eu tenho que me concentrar Porque eu estou falando com a primeira dama Ela é uma pessoa tão simples Tão assim, tão Desgarrada Dessas coisas de cerimonial Que nos faz tratar ela dessa forma E não é de hoje que eu conheço Fátima E já Acho que desde a adolescência Que a gente se bate E se gosta E se fala E se cumprimento Eu acompanho sua carreira Com alegria Te dou parabéns Que eu acho que foi Você muda sempre, vai melhor Então foi isso É sério Agora, essa mudança que você deu agora É muito bacana nos nossos quadros Eu vou começar com essa introdução Porque é muito importante Para que você entenda O que é que a pessoa que está no outro lado Está pensando de você O que eu soube é que você tem ido ao programa de Zé Eduardo Bocão E que as pessoas ficam assim Meu Deus, olha como ela é maravilhosa E vocês, não chore Peraí, não chore que a gente vai resolver Isso é lindo É Como é ser primeira dama? Quem primeiro chora sou eu Eu sou uma pessoa que choro E choro porque tenho vontade Não estou em mim Eu já até fiz teatro Mas não é atriz, não É verdade, eu choro O que é ser primeira dama? É cair no colo, né? Uma mudança na vida Toda você muda a sua vida E de repente você Começa a ver que Você pode fazer mais coisas Do que você Eu sempre fiz Eu nunca fui uma pessoa parada Amanhã eu vou receber uma homenagem De Conceição Macedo Que é da creche dos meninos soropositivos E eles me mandaram um e-mail lindo E diziam assim Que eu já fui uma das primeiras do HIV Lá nos anos Acho que eu 90 Quando começou Então eu sempre sou Sou a mulher de ação Agora é complicado É complicado Por causa do tempo Porque você gostaria de fazer mais E está tudo nas suas mãos Mas você só é uma pessoa Como é? Distribua isso Porque muda As próprias pessoas Lhe veem diferente Que isso eu estou tentando Quando você fala isso de mim Eu tenho tentado Que as pessoas me vejam Como uma pessoa comum Porque tudo isso passa Quer dizer Você é um momento Mas você tem que mostrar Que é uma mulher igual a todas Não tem diferença A gente é igual a todas as mulheres Talvez fique mais na vitrine O que eu não gosto Acho que as pessoas te olham De cima a baixo Será que ela está de joia? Será que eu não me encerro aqui? Mas você está perfeita Está linda Ai meu Deus Com um sorriso maravilhoso A pele linda O cabelo Está tudo lindo Está mais magra Toda Depois que eu me mudei para aqui Eu magreci CC mudança de hábitos Que eu digo Aquele filme Porque muda tudo Sua vida Você acordar Eu moro no meu apartamento Acordar com gente A gente tem mudado muito A gente tem feito isso aqui Uma casa de família Olha Sabe assim Vamos mudar Passar um tempo fora da casa Porque E bota na cabeça alguma coisa A gente tem ficado mais sozinho A gente despacha as pessoas Para não ficar essa coisa Madame Madame Você nunca teve filhos? Eu tenho Dudu Ave Maria Jesus Cristo Graças a Deus Meu Deus do céu Nem sabia Olha É tudo na minha vida Então Quantos anos? 19 Então Uma coisa Uma coisa da vida Aí eu começo a chorar Porque não É porque Dudu É um sonho realizado É isso mesmo Filho é a melhor coisa Eu sonhava que ia ter um filho homem Que eu ia vestir ele de caipira Só botar um arminho e remédio nas calças Fazer em bigode E eu fiz isso um dia Olhava e não aguentava Eu disse Olha para isso Tudo que eu sonhei está ali E ele é uma fofura de menino É o maior sonho Estuda direito As mulheres que tem esse instinto maternal E são quase todas Elas precisam disso Precisam E se não tiver Aí a coisa fica A vida fica pela metade Mas aí você é mãe E uma mulher maravilhosa Uma mulher que vem se destacando Vem se destacando A coisa que aconteceu Por exemplo Em Brasília Quando Lula logo se elegeu Todos perceberam que você e o Wagner Tinha uma proximidade muito grande Com o presidente E que todas essas coisas Quer dizer E havia inclusive uma coisa Você trouxe ele um pouco para a Bahia É Fez com que ele vestisse as camisas Do nosso Do nosso camiseiro Ernesto de Tomaz De Tomaz Maria e Doura Porque o seu Ernesto já foi embora Já foi Isso é uma coisa fantástica Quer dizer Você trazer o nosso presidente Para cá Para a Bahia Mas ele adora a Bahia Ele diz que ama a Bahia Que ele precisa vir à Bahia sempre Porque ele adora isso E que ele morre de saudade de mim Eu sou amizade Ele é meu amigo As pessoas ficam falando Às vezes Ele é meu amigo Há mais de que Desde 15 anos Que eu conheci Com o Jacques Na época E ele Ficou amigo Dona Marisa Ela é uma querida minha também Mas amizade É mais com ele Porque ele é muito bom Ele é gente muito boa Ele é uma pessoa assim Espalhada É uma pessoa Que faz Que tem um estilo Assim um pouco Parecido com o seu No sentido da espontaneidade Da simplicidade Da simplicidade Da forma de não querer Enrolar as pessoas Dizer Oi amigo Eu vou poder fazer Ele agora está muito engraçado Falando de ser humano direto Você já viu? Não vi não E eles já se dão super bem Ele chama eles de galego Brinca E a gente passou Muitos finais de semana Feriados Eu alugava uma casa Em busca a vida Eles vinham com os filhos todos Aquelas coisas Aquelas comitivas em off É isso Que ninguém sabia Sim Mas aí vamos falar dessa coisa Então tem um período Brasília Que você lá começou A de uma certa forma Já ir Entrando nesse mundo Para ser uma Primeira dama Para se destacar como uma mulher De um político Mas eu nunca fui morar lá não De um político Nunca fui morar na Brasília Não, não É por isso que você diz Que porque vinha no programa? É, eu nunca morei lá Porque Jacques ia na segunda Ele já era deputado Ia na terça Voltava na quinta Depois só mudou De segunda para sexta E depois eu tenho Minha vida toda aqui Baiana, baiana total Tem enfermeira Trabalho Tem Como é que eu ia deixar tudo Para ir para lá E eles chegavam tarde Eu achei que foi a melhor coisa A Luzia que fiz na minha vida Nos últimos tempos Com Jacques Meu casamento Pode acreditar Olha que coisa boa E eu chegava na saudade Isso Olha que bom Fale um pouco disso Dessa coisa de você ter se formado Enfermeira Isso aí já denota O seu Seu estilo humanitário Você se formou em enfermagem Foi Eu me chateava muito Quando faziam assim Você vai continuar? Eu disse Continuar em que menina? Como se Ah, você não vai tentar a medicina? Não, claro que não vou Se eu escolhi enfermagem É porque eu quero fazer enfermagem Ou então quando fazia assim Ah, eu contratei uma enfermeira Para tomar conta do meu filho Quebrar o cacete Já que eu até abuso Já que eu até abuso E assim Enfermeira de nível superior? É como eu estou assim Eu digo Não sei Você não sabe não, né? Aí eu faço como Você é ignorante Porque enfermeira só tem nível superior É isso E é uma profissão Que foi Eu acho que uma das escolhas Da minha vida Mais Acertada Uma coisa que combina realmente Só que eu vivo dela até hoje Sobrevivo E adoro Sabe? Há um leque de opções Eu fui para dentro Do planejamento reprodutivo Planejamento familiar Fiz cursos Viajei Muito bom Você trabalhou aqui? Aqui na Bahia? Sempre Eu trabalhei Na promédica Fui enfermeira do Jorge Valente Anos Fui enfermeira de UTI Durante dois anos Olha É, me dá nada Depois eu fiz concurso Sou funcionária pública Aí eu fui para o IPRAG No centro médico do IPRAG Até o ano passado Antes de se eleger Governador Há quanto tempo Você está casada com o Wagner? Deve fazer 17 anos A primeira dama Fátima Mendonça Está contando mil coisas interessantes Que você precisa saber Não sai daí A gente volta já já Fátima Mendonça Já está casada com o Jacques Wagner Há 17 anos É formada em enfermagem Pela católica Mas como é característica sua? Essa baiana de Salvador Conserva a postura espontânea E é muito Muito simpática Conserva também O seu sobrenome de solteiro E suas metas De melhorar o mundo Que está ao seu alcance Além do seu trabalho À frente das voluntárias sociais Fátima traçou Oito objetivos do milênio Como denominou São ações que visam Um trabalho social profundo Que a gente está torcendo Que dê certo Eu não quero ser política não Eu digo sempre Abuso às vezes Sabia Digo assim Eu vou Como é que chama? Botaria no brinquedo de vocês Eu falo pra alguns Pros deputados Petistas Possivelmente Eles ficam meio assim Eu digo Vou me candidatar a senadora Vocês vão ver Eles ficam Olhando assim Você vai pensar Que é mentira minha Mas eu acabei de falar isso Entrando aqui no palácio Falando com o meu cinegrafista Diz assim É o próximo passo Ela vai virar senadora Mas olha que coisa É mas é porque Patrícia Patrícia Saboia Ela fica brincando E tal E a gente Mulher É bom Mulher no senado Muito bom É tudo precisão Mas não quero Não quero de jeito nenhum Deixa eu quieta Fazendo meu trabalho direito Eu quero ficar na Bahia Quando falar Ah negócio de presidente De jacto Eu acho um horror Acho uma queimação Porque Desde terminar o que começou É verdade O poder Eu digo o poder Está emprestado na mão da gente O poder de poder fazer Porque o povo tira também Ah é? Tá bom Peraí Se não está bem feito Tira E tem que tirar mesmo E eu acho que a gente veio pra isso Pra mostrar que o poder Cai fora Quando a gente não está fazendo direito O povo vem lá e Pau E bem feito O que você está pretendendo fazer Como obra mesmo Porque a primeira dama tem funções sociais É isso Então você cuida de uma parte do governo Que cuida da assistência social Não é isso? É Na verdade Oficialmente É É uma ONG Estadual Uma coisa que é reconhecida E que fundaram em 1960 E vem sendo Luzia De uma forma assim Para atender ao governo Quem mais mudou Foi a Tércia Foi Tércia É Eu sempre tenho ouvido falar isso Eu estive pessoalmente com ela Em algumas obras que ela fez Aquela coisa das doações De juntar aquelas mulheres grávidas todas É E fazer isso pessoalmente Muito Chamando muita gente Pra fazer isso Porque ela Ela convocava a sociedade É Quer dizer Eu vejo em você assim Uma grande líder nesse sentido É E dá um retorno Porque por exemplo É Própria Dona Isabel Que é um amor também Ela disse pra mim Que não queria isso Que nunca quis Então ela pegou uma pessoa E deixou lá administrando Essa Nós não temos cargos Então a gente É que os cargos São emprestados Na verdade O que a gente está pensando É institucionalizar Direito Fazer regimento Fazer Tudo Assembleia Fazer uma coisa Muito bem organizada E não ficar Só atendendo A demanda De cadeira de roda Prótese Bengala Aparelho auditivo Colchão Filtro Porque isso tem que ter Num serviço social A gente não é a secretaria De ação social Não é a sede Então eu acho Que a gente tem Nós O que é que eu penso Em colocar Pegar um foco Primeiro de trabalho E fazer disso Uma gestão Deixar uma coisa Mais permanente Que eu vá embora E fique ali Por exemplo A gente dá um enxovalzinho Que também não pode tirar Isso de uma vez Não Não pode Imagina Entrega um enxovalzinho Mas esse enxovalzinho Vai ter um retorno Dessa mulher Depois que ela parir Para a gente inseri-la No planejamento reprodutivo dela Isso O próprio presidente Já cansa de gente Entrar numa família É que só tem a mulher E os filhos O pai já foi fazer filho em outra Isso Aí vem um outro e faz nela Isso E aí sai pulando Aí o filho já fica um filho coitado Coitado não Mas uma criança que vê a mãe sozinha Batalhando sozinha Ou já tendo um outro homem Então A gente Isso já tem quase comprovadamente Que filho sem pai É um filho que Tem a chance Aí ele vai querer melhorar a vida dessa mãe Aí o que ele vai fazer Ele vai querer ganhar dinheiro Aí aparece um cara Que leva ele para a droga Ele leva o dinheiro para casa A mãe não sabe Mas ajuda E vai É por aí Você não acha não Eu tenho certeza disso Eu acho que não é tudo Mas é uma fatia do bolo boa Que a gente trabalha no isso Então esse é um dos focos Que você É Quer dizer Tem esse trabalho profundo Do evitar Que pessoas que vão ser muito infelizes E muito carentes Venham ao mundo Desnecessariamente Isso É muito melhor uma família ter dois filhos Um filho Que possa criar Dar mais carinho Dar atenção Claro Dar amor Família Família Do que ter um monte de crianças dentro de casa Dentro de casa não Mas na rua É Esse é um foco Esse é Os oito objetivos do milênio Nós resolvemos colocar isso como uma bandeira nossa Porque Fizemos o carnaval sem fome Aí Ah vai fazer assim Assistencialismo O objetivo do milênio número um Acabar com a fome e a miséria Entendeu? Ótimo Aí a gente já fica A ONU já vê a gente com mais Boa vontade E você tem uma ação já nesse sentido? Já estamos Isso é nossa bandeira Elaborando É Elaborando essa bandeira De que nós estamos fazendo coisas Até para evitar Porque o que a gente mais O que eu quero hoje É dar apoio A algumas ações boas Entendeu? Dar esse apoio E continuar a levar minha caravana Isso E evitar Porque senão eu só faço na vida Atender deputado, vereador, prefeito Nada contra eles Atendo com o maior carinho Mas Eles querem Ah, o que é que você tem aí? O que eu quero levar? Não é assim Entendeu? Eu fiz até uma cartinha Para cada deputado e vereador Explicando como será a partir de agora Porque na verdade Você faz uma ponte Para o governador, não é? É Então isso Com certeza Todas as pessoas veem em você O porta-voz É assim Fala com a mãe que o filho atende Fala com a mulher que o marido atende É Fala com a primeira dama Que o governador atende É verdade É um pouco isso É muito isso É muito isso Ultimamente E você ainda mais Com essa sua acessibilidade É Essa coisa Essa troca que você Deixa que seja Que corra solta Que a verdade Eu digo A verdade bendita é bom Então às vezes eu chego E digo Olha, não é mais assim Porque eu não vou ficar te dando Cadeira de roda Para uma associação E você botar a camisa do deputado E entregar Não por nada Porque não é uma camisa O nosso trabalho Não será um trabalho Político sempre será Mas não será um trabalho Por exemplo Uma coisa que a gente fez Tiramos o nome do partido E quem indicou Todas as pessoas Podem se inscrever Para o curso Jovem Aprendiz Todas as pessoas Podem chegar lá E se Com o relatóriozinho Com o CID dele E tal Sem precisar retrato Pode levar Uma cadeira de roda Olha Eu não vou receber Eu não vou receber Mais cartãozinho Entregue cadeira de roda Eu não sei quem Não, às vezes Olha, outro dia Nós pegamos uma pessoa Que estava Que pediu na cadeira de roda Que a gente mandou Para o CEPRED Que fez a reabilitação E não precisou usar Então? Então a pessoa está Reabilitada Sem precisar Da cadeira de roda Porque a cadeira de roda Também Às vezes A gente Acho que vicia Nem vicia Prende, né? E torna a pessoa Dependente para sempre São oito metas Nós falamos das duas É Vamos para as outras? Vamos Temos Atenção à saúde materna A mulher Não é isso? Essa coisa é muito importante Que nós estamos com Índice de mortalidade materna Muito grande Muito alto Mulheres que no parto Que morrem É Ou no pós-parto E isso é uma meta A meta da gente Tender essas mulheres Na integralidade dela Tudo que ela pode Melhorar Porque eu digo assim Ah, como é que você está bem, Fátima? Você também está gata Sabe isso? Mas fale sério A gente cuidou da gente Desde cedinho, né? Exatamente Se a gente deixasse tudo E resolvesse cuidar agora Não ia dar mais Cabelo, dente, pele Ginecológico Não é? É verdade Uma coisa Tem que ser um trabalho de base Tem que ser um trabalho de base Então Aí depois da mulher grávida Tem a criança É Deve ser É Isso As metas é isso A atenção à criança Exatamente A mortalidade infantil O alfabetismo para todos A educação É Que é super Demais Essa é a bandeira É a bandeira Que eu acho que é É É a entrada Eu também acho É maravilhoso Então E a educação? Meio ambiente Aquecimento global Nossa Que todos estamos sentindo É sim Para você Ó A nossa primeira dama É digna Da Bahia Espontânea como nós É verdade É assim Essa coisa mesmo Baiana É Linda e solta Ó Obrigada É original É É tão raro Ver isso Obrigada Obrigada a você O progresso Está mesmo morando na Bahia Chegou o Salvador Shopping Não saia daí A gente volta já já Você estava ansioso Para ver o Salvador Shopping pronto? Olha que maravilha Está E é O máximo Nessa visita especial Que fizemos Uma semana antes Da inauguração Tive a honra De ser recebida Por Antônio Andrade Júnior Da Andrade Mendoza Construtora que ergueu Esse monumento ao progresso E que já está melhorando O nosso comércio A vida dos baianos E dos que nos visitam Eu sei que você sabe Que o Salvador Shopping Veio para mudar A cara da nossa cidade Salvador realmente Está ficando Desde quando começaram as obras Desde quando começaram a mudar O sistema viário Aqui Dessa região Da Tantê do Neves E tudo mais E aqui no entorno Perto da rodoviária Você percebeu Que não era coisa pouca Que vinha Que vinha exatamente isso Um grande shopping Que está mudando A estrutura comercial Da cidade Gerando milhares de empregos Um lugar que foi construído Nossa senhora Quando eu leio a lista Do que foi necessário Assim tipo 71 mil metros De estacas metálicas Equivalentes à distância Entre Salvador E Praia do Forte Aí você entende Que não é coisa pequena Esse é o Antônio Andrade Que justamente é Quem dirigiu Quem coordenou Quem construiu Isso tudo E se chama O Salvador Choca Prazer imenso Eu tenho que lhe parabenizar Antes de qualquer coisa Porque nós estamos Tão orgulhosos Dessa obra O Baiano está tão feliz Com isso aqui Que a gente tinha que conversar Com você Para saber Profundamente O que está acontecendo Vamos começar Você contando Como foi Que foi concebida De que forma Vocês Criaram Esse projeto É Esse É um prazer Estar no seu programa Para a gente poder falar Um pouco dessa obra Que você já viu Como você disse Os números São gigantescos Esse não é O maior shopping Do Brasil Nem o maior shopping Do Salvador Mas Ele com certeza É uma das maiores Obras feitas Num tempo só Existem shoppings Hoje espalhados Por aí Maiores do que o Salvador Shopping Mas eles foram construídos Em várias etapas Várias ampliações Aqui em Salvador Por exemplo Você tem um shopping Que está na décima Nona ampliação E o Salvador Shopping Não Ele já nasce Com o tamanho De gente grande É uma obra Que ela é grande Em qualquer parte Do mundo Tá certo Então Esse terreno Foi um terreno Que foi adquirido Pelo grupo JCPM Há 10 anos Atrás 11 anos Atrás E Durante muito tempo Aqui Esse terreno Tinha incomodado Com a prefeitura E Se trabalhou muito Num projeto Mas A prefeitura Só acabou Entregando Esse terreno No final Do último ano Do mandato Do prefeito Embaçaí E foi quando A gente Pôde começar A planejar O início da obra Esse é um Projeto arquitetônico Feito aí A várias mãos Mas capitaneado Pelo escritório De André Saix Chico Mota E A gente teve Desde o primeiro momento Junto com eles Buscando o que tinha De melhor no mundo Em termos de shopping center Fizemos várias viagens Para fora do Brasil Buscando o que tinha De mais moderno Em vários lugares Na Europa Nos Estados Unidos E chegamos a isso Que você Está começando a ver Hoje Que o público De Salvador Vai poder Desfrutar A partir do dia 22 De maio Quando você estiver Vendo esse programa O Salvador Shopping Já estará no ar Ou seja Aberto Mais do que no ar Na sua televisão Você também Vai poder vir Desfrutar De tudo isso Que a gente Agora tem o direito Olha Eu estou vendo aqui Que você gastou Isso tudo É uma coisa Tão grande É Os números São gigantescos Você falou aí Da fundação 71 mil metros De estaca Ou seja A fundação Desse shopping Consumiu Estacas de aço Que dá para ir De Salvador A Praia do Forte Ou seja Era como se você Saísse com o trilho Daqui A Praia do Forte É o que cabe Na fundação Se você for ver A subestação Do Salvador Shopping Dá para iluminar Uma cidade De 7 mil habitantes Certo? Durante a obra Nós servimos 550 mil refeições 550 mil refeições Se você for ver Em termos de vidro Nós temos aqui 11 mil metros quadrados De vidro O que dava Imagine 9 piscinas olímpicas De vidro Então os números aqui Se a gente for falar Não, dava para construir 32 edifícios De 8 pavimentos Com concreto Só com concreto E olha que a estrutura daqui É uma estrutura mista De aço e concreto Ela tem muito aço Está certo? Se fosse uma estrutura De concreto convencional Talvez esse número Fosse o novo Os números aqui São realmente gigantescos A gente falar de número Nessa obra É... É... Fica difícil Até para as pessoas Entenderem Esse é um empreendimento De 250 mil metros quadrados De área construída E feito em 20 meses Em 20 meses? Isso é que é também Eu acho que é uma coisa Record no Brasil Você fazer uma obra Desse tamanho Com essa velocidade Incluindo os viadutos Tudo Todo o sistema viário Todo o sistema viário Porque você mexeu com a estrutura É... Além de... Nós para fazermos esse shopping Nós tivemos uma... Assinamos um termo de acordo Com o compromisso Com a prefeitura Onde a gente tinha que implantar Fazer uma... Fazer uma modificação grande No sistema viário Eu acho que o Salvador nunca viu Uma modificação do sistema viário Tão forte Como essa que o Salvador Shopping fez Só para você ter uma ideia Nós podemos falar aí Em torno de 30 milhões Só investido no sistema viário Bancado pelo Salvador Shopping Inicialmente 20 milhões Mas vocês tiveram que... Mas vocês sabem que Esse 20 vai crescendo Isso Quando a gente começou a mexer O nível de interferências que tinha É... De tubulação de gás Tubulação de água e tal Subestação Adutora Uma série de interferências Só uma modificação que nós fizemos No sistema de gás Que passava aqui da Bahia Gás Que ficou um milhão de reais Nossa E uma área complicada É Um grande fluxo de veículos Já naquela época Antes mesmo da inauguração do shopping O que deve ter de alguma forma Essa foi uma outra grande preocupação Se você me perguntar Quais foram os maiores desafios De fazer essa obra O primeiro grande desafio Foi realmente fazer 250 mil metros de área construída Em 20 meses Isso é uma coisa Foi um grande desafio A gente cumprir esse prazo Mas o segundo maior desafio Foi fazer essa obra Nesse lugar E... Trazer Não trazer nenhum dano A cidade durante a obra Então a nossa preocupação Era muito grande Com a logística dessa obra Com o horário de abastecimento Nós montamos uma usina de concreto Dentro da obra Você não via Com caminhão de concreto Entrando em Essa obra você concretava A qualquer hora 9h da manhã 10h da noite Meia noite Madrugada Imagine você precisar Fazer uma concretagem Num momento Onde a cidade Tivesse no horário De pique De meio dia De 9h De 18h Então a gente preparou A obra Para que a obra Não trouxesse nenhum transtorno A vida da cidade De 19h da noite De 19h da noite De 19h da noite De 19h da noite Todas, me parecem, de todas muito amplas. É, você tem loja de todo tamanho, né? O shopping como esse, você tem desde as âncoras, as mega stories, as... Quiosques? Quiosques, todo tipo de loja, é um mix completo. O shopping, ele tá com um mix completo. E, pelo que eu sei, 100% locado. 100% locado? Deve ter gente batendo na porta. Que é um negócio, é uma coisa difícil num shopping center, você inaugurar com ele 100% locado. Mas eu acho que o sucesso, a localização, o produto fez com que você tivesse hoje uma procura. Eu sei que tem muita gente querendo vir. Eu, como sou construtor, recebo muita ligação de gente pedindo pra ver se consegue uma loja, um kiosque. Kiosque, com certeza eu tive mais de mil pedidos. Antônio Andrade é o principal executivo da Andrade Mendoza, que construiu o Salvador Shopping. Não sai daí, a gente volta já já. Pra te deixar dentro de tudo que é importante sobre o Salvador Shopping, vou te mostrar os últimos retoques. Um pouco da história de quem construiu e tudo que você pode ter em conforto e modernidade. Um shopping que veio para revolucionar o comércio baiano, com um diferencial que tem investido milhões de reais do sistema viário da região onde está localizado. Beneficiando profundamente a nossa cidade. Um grande comércio a céu fechado. É verdade. Ele, eu acho que ele faz uma referência e você falou uma coisa interessante. Por que que veio o shopping? Por que que antigamente a gente ia para a Avenida 7, para a Rua Chile e tal, de repente a gente passou por shopping? Por quê? Porque veio problema de segurança, problema térmico, problema de chuva, problema de estacionamento. Então, se resolveu juntar uma série de lojas no único lugar onde a pessoa tivesse onde estacionar, não se molhasse quando chovesse, tivesse a qualidade térmica que o ar-condicionado dá e tivesse a segurança. Tá certo? Então, mas só que os primeiros shoppings foram feitos em caixas fechadas. Pegaram aquele negócio, botaram as lojas lá dentro e você andava num negócio que não tinha sensação. Aqui, outro dia eu estava brincando com o André Sá, parece que você está na Avenida 7, só que você tem. Você está vendo a luz do dia, mas está coberto, tá? Você está coberto com um vidro que tem uma qualidade térmica muito boa, você tem um ar-condicionado, você tem segurança, mas você está numa grande avenida. Ou seja, você vai andar pelo Salvador Shopping e vai se sentir numa avenida. Você vai notar, porque a maioria dos shoppings você não sabe se é de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora que você tem. Se você entrar num shopping de manhã, o funcionário de loja, eles perdem a noção de tempo. Porque ele entra para trabalhar e de repente vira de noite e o cara não sabe, né? Aqui não, você vai saber. Você vai entrar, você vai ver escurecer, você vai ver clarear. Ah, isso é maravilhoso. Além de que aqui tem algumas coisas muito bacanas que se der tempo hoje a gente dar uma olhada. Aqui tem varanga. Ou seja, você vai ter lugares externos do shopping. Você vai ter, na praça de alimentação, você vai ter mesas externas, descobertas. Você vai poder tomar um choppinho no fim de tarde vendo o pôr do sol. Vendo e sentindo o pôr do sol. Ou seja, você não vai estar o tempo todo obrigatoriamente fechado num lugar que você não sabe se é dia, se é noite. Só com luz artificial. Esse shopping vai ter outra característica muito bacana. Nós contratamos o projeto de luminotécnica. Foi um projetista de Nova York. E você vai vir nesse shopping de dia, vai sentir que está num shopping. Quando você vir de noite, você vai sentir que você está em um lugar completamente diferente. Porque a cenografia do projeto luminotécnico muda completamente as características do shopping. Você hoje vai sentir. Nós chegamos aqui, ainda estava dia. E daqui a pouco você vai começar a ver a iluminação artificial fazendo um efeito completamente diferente do que você viu na hora que você chegou aqui. E isso sim, a implantação total de todos aqueles recursos exóticos que as lojas vão trazer. Exatamente. Nós temos lojas belíssimas. Você falou das lojas que não estão aqui, mas tem lojas também que estão instaladas já em Salvador há muito tempo. São lojas, inclusive, baiana. Mas que estão dando um grande upgrade nas suas lojas, nas suas vitrines, nos seus projetos. Contratando arquitetos os mais renomados da cidade para fazer. Aqui a gente tem todos que você falar aí, grandes nomes estão aqui. A Plaza Gourmet mesmo foi uma disputa de bons nomes de arquitetura para fazer cada um fazer o melhor restaurante possível. Vai ser muito bacana. Agora vamos falar um pouco da Andrade Mendoza, né? Porque para você construir um shopping dessa estatura, você tem que estar muito, mas muito bem respaldado em uma grande construtora. A JCTM foi o que... Ela é a dona do shopping, ela é a empreendedora. É a empreendedora. Com certeza, como começou há 30 anos atrás, porque eu sei que isso é um marco. Esse shopping está fazendo, né? Coroando, coroando os 30 anos. Um divisor de águas, né? Coroando, vamos chamar assim. Isso. É, na verdade, a gente só tem que agradecer a confiança realmente do grupo JCPM, Andrade Mendoza. Não é a primeira grande obra que a gente faz para ele, mas é a maior de todas, de todos os tempos da empresa. E, como você disse, uma empresa construtora comemorar 30 anos não é uma coisa muito comum, porque esse ramo, você sabe que é um ramo que sofre muitos altos e baixos. E é um marco. Qualquer empresa fazer 30 anos já é muito bom, ainda mais uma construtora. Então, nesses 30 anos, graças a Deus, a gente está sendo coroado com essa obra do Salvador Shopping sendo concluída. É uma obra monumental que teve a confiança depositada em nós desde o início, desde o início da concepção dos projetos, da busca do arquiteto, do time que fez parte dessa obra, os projetistas, projetistas estruturais, projetistas arquitetônicos, projetistas de instalações. Tudo isso foi depositado em nós, essa confiança de montar esse time e montar essa obra que a gente chegou aqui, até aqui dentro, há 60 dias atrás, tinha entre funcionários nossos, funcionários de terceiro e tal, quase 7 mil pessoas circulando aqui dentro. Então, é uma responsabilidade muito grande e é um coroamento, realmente, para a história da Andrade Mendoza. completar 30 anos com a entrega dessa grande obra ao grupo JCPM, que é um grupo que, cada dia, tem feito coisas melhores. O ano passado, nós entregamos para ele um empreendimento, um prédio comercial em Recife, que é o Marco, no Nordeste. Não tem nada parecido no Nordeste. Fica lá na Avenida Beira Mar, em frente ao mar. É aquele, assim, todo de vidro? Isso, exatamente. Eu acabei de passar, passou a semana passada lá. Exatamente, nós entregamos aquele prédio para ele, que é o ano passado. Que prédio é aquele do Rio? Aquele prédio, hoje, podia estar em qualquer lugar do Brasil, que ele seria... Nossa, do Brasil? Podia estar... É do mundo, né? Mas, eu acho que no Brasil, você não tem 10 prédios como aquele. Mas é uma obra impressionante. Ele podia estar na Faria Lima, que ele seria destaque. Mas, eu acho que no Brasil, você não tem um empreendimento. Mas, eu acho que no Brasil, você não tem um empreendimento. Então, o padrão Andrade Mendonça, que está presente no Salvador Shopping, e você vai ter contato com isso, com certeza, porque você vai ser um frequentador, isso aqui vai virar vício, porque o lugar é agradável e líssimo. Imagina que tá... Eles estão aqui em fase de acabamento. Ainda tem poeira, o ar-condicionado ainda não tá frio. Mas, eu já estou sentindo um prazer muito grande de estar aqui. Imagina um dia que abri lá, e eu puder tomar aquele tal shopping que você falou. É, lá em cima. E os restaurantes maravilhosos, porque tem restaurantes maravilhosos que vão ser abertos aqui, assim, de altíssimo nível, em todos os níveis. E bandejar, assim, comida aqui, tem pra todo o público. E eu tenho certeza de que você vai encontrar aqui o seu ponte de prazer. Sucesso, sucesso, parabéns, parabéns. Muito bom. Foi um prazer estar no seu programa. Agradecemos. E eu tenho certeza que não só os baianos, mas também todos os seus conterrâneos e todas as pessoas que vivem em torno de Salvador e nas regiões. Assim, linha verde, então, todo mundo vai acabar vindo pra cá pra curtir, pra ter acesso a todas as regalias que nós agora temos direito. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns a você. Obrigado. Parabéns a você. Adorei essa edição de hoje. As transformações, quando são boas, são muito prazerosas de mostrar. Eu sei que você está cheio de ideias pra me sugerir e te falar, de trazer, para que todos possam ver. Aí eu vou te pedir pra ligar pra mim, pra me inscrever. É fácil. Entre no meu site www.programanomes.com.br. Lá você vai encontrar um ícone especial para a sua opinião. Agora, tome um chá maratá e fique tranquila, porque com certeza, eu, Luzia Santana, espero você. Oferecimento, Norcom, qualidade de vida. Chá maratá, beba e fique tranquilo. Conheça o Nordeste. Vá de bom fim. Vendas agora pela internet. Eco Parque Hotel Boa Luz. A 15 quilômetros de Aracaju. Visite o site. Josinha Pacheco. O imóvel dos seus sonhos está aqui. Central de Vendas, 3113-2616.